Música Hey, barulhadeiros! Tudo bem com vocês? Hoje teremos o que vocês mais amam nesse canal Fora Book Haul Estou falando de unboxing! Yes! Mais uma caixinha aqui do Clube Alpharabio que vocês já conhecem porque eu já falei sobre um vídeo aqui aqui no canal onde eu fui curadora do mês de agosto do Clube Alpharabio o card vai estar aqui em cima e vocês podem acessar lá pra ver o que vem nessa caixinha agora a gente vai abrir junto essa daqui e eu tô bem curiosa já vou cortar aqui e mostro pra vocês vamos lá! esse coisinho aqui que eu vou abrir que veio com um lápis lápis da Hello Kitty fofinho esse cardzinho aqui ó, tipo esse caderninho pra fazer make de bullet journal um marcador de página com o signo do verso e ele é de ima ó, então você gruda assim ó no livro veio o flyer do mês explicando qual é o livro quem foi, quem é a autora e quem foi a curadora desse mês foi a Mariana Mortani ela é do canal Magia Literária, tá bom gente? e no kit vocês conferem isso aí que eu mostrei então veio também essa camiseta aqui fofíssima, sério tô muito apaixonada dessa camiseta mano, linda tô muito em love, tudo é ver né muito amor por esses bichinhos e o livro selecionado foi os 12 signos de Valentina 12 romances uma escolha foi lançado pela galera record e gente, eu tava querendo muito esse livro de verdade e eu nem acredito que eu ganhei tô muito feliz de coração, muito feliz e ele é um livro que fala justamente sobre pessoas de cada signo eu sou de Libra né, tô bem curiosa pra ler esse conto muita gente falou super bem dessa obra então com certeza daqui a algum tempo vocês terão resenha, minhas impressões de os 12 signos de Valentina então novamente mais um presente aqui do Clube Alpharrábio e se vocês querem também assinar a caixinha do clube e receber esse kit maravilhoso cada mês vem algo diferente é só você correr e acessar o link aqui embaixo, tá bom? e eu tô muito feliz gente essa camiseta, tô apaixonada dessa camiseta que amor, que amor tô apaixonada é isso, se você gostou então desse unboxing por favor, deixa aquela curtida que ajuda muito na divulgação se inscreva aqui no canal e, importante, ative o sininho pra receber uma notificação no seu e-mail quando tiver vídeo novo no Morogodó as minhas redes sociais estarão aparecendo aqui eu estou super rouca mas tudo bem e a gente se vê em breve, tá bom? beijinho e tchau!